Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Eu sou iniciante no day trade, então nesse canal eu compartilho todas as minhas operações, todas as minhas dificuldades, todos os aprendizados. Todos os dias eu faço um vídeo desse com os meus trades. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Aqui eu chamo de praticamente um reality do day trade, porque é realmente uma novela da vida real. Eu tenho o objetivo de conquistar um milhão de reais no day trade, mas ainda estou começando. Então, se você quiser acompanhar desde o começo dessa história, já se inscreve, deixa um like, que é de graça, tá bom? Não custa nada. Bom, esse aqui, então, é o vídeo que eu faço todos os dias, o trade do dia. Hoje é dia 29 de junho de 2022, 2022. Esse é o trade de hoje. Quem já me acompanha sabe que eu gosto muito do trade de abertura, principalmente porque se dá certo, ele me deixa livre o resto do dia, né? Eu não fico presa aqui na frente da máquina operando e isso, para mim, não tem preço. Resolver o dia logo não tem preço. Então, olha, eu estava esperando configurar um candle de força e estava perfeito aqui, olha. Então, quando der, ó, cinco, quatro, quando fechar, ó, três, dois, um, olha lá, eu entrei. Eu entro bem no fechamento dele, no de dois minutos, né? Esse é o gráfico de dois minutos. Então, eu entro bem no fechamento, porque configurou o candle que eu estava esperando, né? E nesse caso estava muito bom, porque estava saindo aqui das médias móveis. Então, eu entrei e, de qualquer forma, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente faz uma análise, mas a gente nunca sabe, né? Ainda mais eu que estou começando. Então, eu tenho usado essa estratégia de reversão, porque aqui, se eu fosse colocar um stop correto, seria aqui abaixo do candle e eu não tenho esse dinheiro para colocar abaixo do candle. vídeo. Então, o que que eu faço? Eu coloco 120 pontos e uma reversão, tá? Isso tudo ainda está em fase de teste, tá, pessoal? Eu não sou, eu estou começando, então, se você estiver começando também, por favor, não faça igual. Vamos ver primeiro se isso dá certo, tá? Olha lá, ele está indo, mas aqui sempre é uma tensão, né? Olha lá, começou a voltar e sempre dá uma tensãozinha, uma ansiedadezinha, que é essa ansiedade que também eu estou aprendendo a lidar. Mas, então, eu coloco aqui a reversão, o que que é? Eu coloquei uma venda aqui no meu stop, eu já coloco dois contratos de venda, porque se volta, vai me estopar e já começo a reverter esse stop. Olha lá, pegou a primeira ordem, então, o que que eu faço? Esqueci, desencano da reversão. Eu subo e estope, então, aqui eu já estou protegida. Então, se me estopar, eu já estou com vinte e quatro reais no bolso e agora eu estou buscando, nesse segundo contrato, duzentos e quarenta pontos, ó. Mas ele está titubeando e aqui eu fiquei um pouco receosa por causa desse meio porcento, né? Podia bater e voltar, mas aí eu teria que ficar mais tempo aqui no computador, fazer uma outra entrada. mas, pelo menos, essa operação aqui já estava protegida. E eu até também quase subi esse gain, porque tinha que um porcento ainda estava lá em cima, mas eu tive aí algumas experiências de tentar alongar e não dar certo, sair frustrada. Falei, bom, minha meta é essa, deixa eu... não vou mexer nisso, não. Olha lá. Demorou um pouquinho, mas quem já viu o gráfico do índice hoje sabe que deu gain, né, pessoal? Então, ontem e hoje foi... deu certo essa minha estratégia, tá? Se eu tivesse mantido, tá? Se eu tivesse colocado esse contrato lá no porcento, teria dado gain, se eu tivesse... só que que acontece? Aí eu teria que ter deixado stop no 0x0. Aí é um risco, né? Que eu tenho que escolher correr. Ia ter me dado 500 pontos, mas... gráfico pronto é outra história, né? É... teria feito, teria dado... poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Então, eu preferi pegar... ó, nesse momento eu tava até cogitando descer esse... esse gain aqui, ó. Eu já até subi o stop aqui, porque eu também não tava afim de perder muito, não. Ninguém tá, né? Quem é que gosta de perder, né? Mas aqui, olha... olha como dois minutos, às vezes, é longo, né? Às vezes, dois minutos é muita coisa. Ó, aí eu vi aqui 50 reais, eu falei, ai, será que eu já não stopo? Cheguei a pensar, porque, olha, fiquei com medo desse 0,5%. Mas, ó, não só foi como foi bastante, mas eu vi que... Agora são, o quê? Duas da tarde, e eu vi que depois disso só caiu, né? Caiu, 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 caiu sem parar. Então, é por isso... ó lá, deu gain. Deu gain, graças a Deus. Então, é por isso que mesmo, às vezes, sendo um dia de baixa, eu entro no sinal que o candle tá me dando. No sinal que aquele momento tá me dando. Porque o mercado vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Mesmo caindo, é... eu entrei na compra, porque eu não vou buscar muitos pontos, né? Eu busco poucos pontos. Então, eu tento ver o retrato daquele momento só. Principalmente o de abertura. Nossa, isso aqui, fico muito feliz com isso, pessoal. Porque... olha aqui, de novo, ó, 9,6. 9,6, acabou o dia. Tá ótimo, maravilhoso. 9,6, fechei o computador. Abri as 9, fechei as 9,6. Isso, pra mim, não tem preço. Melhor coisa. Bom, então, se você gostou, deixa o like, se inscreve, tá bom? E amanhã tem mais. Falou, pessoal. Obrigada. Um beijo.